Benção do dia Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nada pode ser mais forte do que essa convicção. Afinal, ela é capaz de trazer à existência não apenas as mais ricas bênçãos terrenas ao ser humano, mas sobretudo as eternas. Persevere sempre. A sua força vem de Deus. Tenha um bom dia.